Boa tarde meus queridos, estamos no bairro Nova Brasília, olha cá uma panorâmica da lagoa, do hospital, um pouco mais lá embaixo fica a paróquia de São Sebastião, a paróquia da comunidade, que hoje fará a caminhada até a paróquia do Putiveiro, hoje é a missa de Dízimo, é a missa mensal do Dízimo, e cinco comunidades participam dessa celebração, já estão o pessoal, a comunidade já reuniu-se aqui nessa pracinha, nessa simpática pracinha e já já seguirão em direção a paróquia do Putiveiro, onde acontecerá uma linda missa. E nosso domingo vai ser esse cheio de fé, cheio de esperanças, e vamos seguir essa caminhada, vamos acompanhar um pouco da missa lá no Putiveiro, e vai ser aquela chuva de bênçãos. Se tiver aqui, neste lugar, só os corações, toda a graça, toda a graça, toda a graça, vai dizer para você, eu também, eu também, quero me derramar, quero me derramar, de todo o meu coração. Finalzinho de tarde, de domingo, uma beleza. Uma pausinha rápida, e voltaremos já já. Vem Espírito Santo, eleva com as nossas mãos, cantando com o Teu poder. Torque ao meu ser, vem Espírito Santo. Meus amores, e a caminhada já alcançou o bairro Má Frense. É lenta, mas é animada, olha lá vem, já digamos que, quase que 50% da caminhada já foi feita. E o Putiveiro nos aguarda, com uma linda celebração. E o Putiveiro nos aguarda, com uma linda, com uma linda, com uma linda, com uma linda. Olha aí, o povo animado, com uma beleza, gente. É disposição. Alegria está no coração, de quem já conhece Jesus. Eu já conheço. Eu já conheço. São cinco comunidades que encontrarão-se lá na paróquia do Putiveiro. Bem, meus amores, vou fazer uma breve pausa e voltaremos já, já. Bem, meus amigos, e cá estamos na paróquia de Nossa Senhora do Amparo, aqui na Praça do Putiveiro. E a caminhada finalmente chegou. Todo mundo já está aqui acomodado para assistir a missa. Uma beleza. São cinco comunidades que participam aqui da igreja do Putiveiro, da paróquia de Nossa Senhora do Amparo. Vamos ver aqui detalhes do que foi preparado para a comunidade católica desses bairros circunvizinhos. Observem que cada comunidade é representada por uma daquelas cores. Ali não é nada de arco-íris relacionado à comunidade gay ou coisa parecida. Não é LGBT. São as cinco comunidades que agregam-se aqui à igreja de Nossa Senhora do Amparo, à paróquia de Nossa Senhora do Amparo, aqui no Putiveiro. E fizeram esse painel aqui bonito para fotografia. É o dia do dízimo mensal, gente. Foi tudo preparado com muito esmero, com arranjos florais, natural. Olha que beleza, músicos. Uma linda celebração. Olha, tudo feito com muito esmero. E olha aí o pessoal todo da caminhada acomodado e sentado, 90% sentados. E vão dar início já já à celebração da missa. Aqui na lateral, são várias mesas com brindes para ser sorteado entre as comunidades. Olha, vários brindes. Cada cor representa uma comunidade, volto a dizer. Olha aí, tudo uma beleza. Tudo muito bem organizado. Gente, eu amo o Putiveiro. Venho sempre, venho com o maior prazer. Um bairro tranquilo, cheio de opções de lazer, gastronômico também. Lá na esquina existe uma churrascaria Barão Grill, que é uma beleza, gente. O precinho bom. Recomendo. Recomendo. Lá a praça, a quadra, aliás, totalmente movimentada com jogos. Uma comunidade de bem. Olha. As vezes, as pessoas têm certos receios de transitarem nos bairros e tudo. Digo mesmo, lenda, gente. É uma maravilha. E esses bairros aqui da Zona Norte, onde eu moro e mais frequento, são simplesmente tranquilos e simpáticos. Olha que maravilha. Tem brinquedos infláveis lá na esquina. Vamos ver um pouquinho aqui da quadra. Esses meninos suados, cheios de saúde. E juventude também. Eu vou fazer uma pausinha para aguardarmos a celebração. É já, já. Olha que gracinha. Nem aí, gente. A infância é tudo. Eu amei aquela empanada lá central no palco. Aquele apanhado de tecidos. Estão organizando lá. Vamos chegar até lá para vermos a organização da abertura da celebração. E aí, gente. Amém. Eu vou te mostrar aqui. A gente vai estar lá. A CIDADE NO BRASIL Gente, o bairro oferece várias opções para transporte, mototaxista, a noite toda. Os coletivos, embora esses dias os coletivos deixam a desejar, mas de domingo a domingo, mototaxi não falta. Então, você não vai ter esse tipo de dificuldade ao vir visitar, prestigiar o bairro Putivelho. E as comidinhas em torno da praça são vendidas durante toda a semana. E é só gostosura. Olha aqui, que beleza. Logo na esquina tem essa barraca com várias opções de lanche, eu diria até de refeição. Vai do creme de galinha, paçoca, carnezinha na chapa, gente, cachorro quente. Olha que a noitinha, um cachorro quente. Gente, é uma refeição. Olha, vem acompanhado com molhos, o vinagrete tradicional. Lá tem mesas, as mesinhas cuidadosamente arrumadas, com toalhas padronizadas. Uma maravilha. Meu amor, me diz uma coisa. Tem como você me mostrar essas delícias? Gente, olha, Maria Isabel, creme de galinha, paçoca, aqui já vem para os cachorros quente da vida, a batatinha falha, com presunto, milho verde, a cenoura ralada, o queijinho, o presunto. Gente, é completo, uma beleza. E vamos seguindo com o nosso vídeo para acompanharmos um pouco da celebração. Volto já já. E continuando aqui com nossa mostra gastronômica aqui na Praça do Puti. Olha que beleza. Que gostosura. Abacaxi, repolho, carnezinhas na chapa, creme de galinha. Maria Isabel e a missa rola lá. Olha lá. A missa acontece lá. E as gostosuras são vendidas aqui em torno da praça. Olha mais. Tem um espetinho. Esse espetinho também é da Alexandra. Uma tradicional vendedora, uma guerreira que tem uma família de quatro filhos e que cria todos eles dignamente através desse comércio de alimentos. Esse comércio artesanal. Olha, tudo feitinho na hora. Comidinha gostosa. Olha aí, Maria Isabel. O creme de galinha. Lá a carnezinha gostosa. Tem o abacaxizinho lá pra temperar uma beleza. É o famoso comércio informal aqui de Teresina e que acontece em vários bairros, se não em todos. Onde existem mulheres de garras, o negócio flui. A família cresce, mas cresce com dignidade. Quando encontra um companheiro que nem a Alexandra encontrou. Minha filha, o negócio flui gostoso. E vamos seguindo, vamos agora ver uma parte lá da missa da celebração para encerrarmos nosso vídeo de domingo. É já, já. Bem, meus queridos, aqui eu finalizo o vídeo enviando-lhes beijos e deixando a promessa de uma breve volta. Uma feliz semana, com muita saúde, alegria, bênçãos e dignidade. Até a próxima. Bye!